HORA DO CONTO A raposa e a cegonha é um conto da Europa que acabou por ter várias adaptações, um pouco por todo o mundo. A raposa convidou a cegonha para jantar em sua casa e serviu-lhe comida deliciosa, mas estava em pratos rasos, dos quais a cegonha não conseguia comer por causa do seu longo bico. A raposa foi insistindo para que a cegonha comesse, mas acabou por comer tudo sozinha, de forma gananciosa. A cegonha sentiu-se enganada, mas não quis mostrar o seu desagrado e agradeceu a hospitalidade da raposa. Tanto que até decidiu convidá-la a comer em sua casa no dia seguinte. A raposa estava mesmo a adivinhar que a cegonha lhe iria pregar uma partida para se vingar e recusou o convite. Mas a cegonha insistiu e decidiu que não pararia de insistir até a raposa aceitar. E a raposa acabou por aceitar. No dia seguinte, quando chegou à casa da cegonha, encontrou uma grande variedade de deliciosa comida, mas toda servida dentro de jarros muito fininhos e compridos. Faz como eu, disse a cegonha, enquanto enfiava o seu longo bico dentro do jarro para apanhar a comida. A raposa não conseguia mais do que esticar a sua pequena língua, pois o seu focinho não cabia nos jarros. Tentava esticar o mais que podia, mas não chegava nem perto e a única coisa que conseguiu foi cheirar a comida. Ainda cheia de fome, a raposa levantou-se da mesa e pediu desculpa, admitindo que a cegonha tinha conseguido castigá-la pelo que lhe tinha feito no dia anterior. Nesse dia, a raposa aprendeu que não se deve fazer aos outros o que não gostaríamos que nos fizessem a nós.